Fala família, tudo bom? Esse vídeo aqui é muito importante para você que quer comprar uma CB500X ou F ou se é proprietário de uma dessas duas motocicletas do ano 2020 pode ser 2019 também ou qualquer outro ano mas esse problema, possível problema, está acontecendo nas 2020 nas CB500X e F2020 e vocês vão conferir agora se é um problema ou se temos uma solução então confere aí, mas antes, toca! Pessoal, antes de tudo, gostaria de convidá-los a participar das rifas está aqui em cima, chicosepulveda.com.br e também de vocês participarem lá me seguindo no Instagram, beleza? Promoções de todos os patrocinadores todos os dias vocês sabem disso, eu falo isso em todos os vídeos mas é muito importante que você conheça os meus patrocinadores porque vai que você tem interesse de algum produto deles porque olha só, gente, se vocês olharem aqui na descrição do vídeo olha a quantidade de patrocínio que eu tenho aqui no canal é muito legal, né? porque cada um desses patrocinadores eu peço que dê desconto a vocês e é real, pessoal por exemplo, tem patrocinador meu dando até 20% de desconto nos seus produtos então confere lá aqui no YouTube eu posto os contatos, vocês conhecem às vezes a gente coloca uns vídeos e algumas informações mas lá no Instagram vocês vão ver a promoção deles os produtos sendo expostos lá eu estou sempre replicando as postagens dos meus patrocinadores então segue lá que vocês vão conhecer a quantidade de produto que tem lá à disposição e com desconto para você, meu inscrito e minha inscrita tá bom? participa lá e se você tem condição se você tem condição seja membro daqui do canal clica aqui no botão seja membro você vai estar me ajudando a continuar produzindo conteúdo o valor não é alto, tá? é um valor simbólico mas que vai me ajudar bastante, tá bom? vamos lá algumas semanas se não um mês atrás rolou um vídeo aqui no YouTube do Cláudio César e aí fica aqui o meu beijo pro Cláudio César querido Cláudio César e ele tem um canal chamado Cláudio César que eu vou colocar aqui é o Cláudio César da CB500X e ele fez um vídeo muito intrigante porque ele tá com a moto zero e ele percebeu que o líquido de arrefecimento não estava no nível lá no repositório lá no reservatório desculpa no reservatório que fica embaixo então toda vez que ele olhava não tava no nível e principalmente antes de fazer a primeira revisão ele observou isso eu vou colocar aqui o canal dele pra vocês acessarem vocês vão ter vários vídeos lá pra vocês acessarem e acompanharem todo o andamento da CB500X do Cláudio César e eu assisti esse vídeo eu tinha assistido e eu comentei aqui eu não vi pra lá nenhum no vídeo do Cláudio, tá? muito pelo contrário ele como cliente ele tem que tem que questionar mesmo tem que observar e colocar em questão colocar em questão só que muitas pessoas começaram a ficar com medo será que a CB500X tá com problema? será que a CB500X 2020 tá com problema? é BO? problema crônico? e eu até citei num vídeo fiz um adendo acho que foi num vídeo nesse aqui que vocês estão vendo agora eu tava foi um papo de ideia e eu falei que galera não é um problema crônico tá? e sim é um erro de procedimento da Honda ou da concessionária ou da fábrica não sei é um pequeno erro de procedimento não é nada demais claro se você ficar rodando com o nível de arrefecimento baixo isso pode afetar muito o seu motor mas nada que não seja resolvível e eu vou explicar aqui junto com o Daniel da RL Motos que ele gravou um áudio pra mim visto que eu não tô com condição agora de ir lá na RL mas irei em breve muito em breve porque eu tenho uma coisa pra fazer lá de certa urgência e eu não tenho como ir lá então eu pedi que ele gravasse um áudio então prestem atenção no áudio que eu vou colocar já já pra vocês mas eu já tinha dito pra vocês num vídeo que não era um problema crônico que ficassem tranquilos e o Claudio César ele foi um querido e ele me mandou um vídeo galera olha que legal o Claudio fez um vídeo aqui pra gente pro canal explicando a situação dele e deixando uma dúvida confere aí olá tio Chico tudo bom? aqui é o Claudio César eu sou o criador de conteúdo também mas não chega nem perto dos seus conteúdos que você tem muita informação sou leigo eu vou explicar o que que tá acontecendo sou proprietário dessa CB500X aqui dá uma olhada aí ela tá com 1.976 quilômetros levei ela com 1.000 quilômetros fazer revisão lá eles fizeram a revisão dela e completaram o líquido de arrefecimento da moto certo? e é o seguinte com 600 quilômetros depois que eu fiz a revisão eu até tinha postado um vídeo sobre isso que deu uma repercussão da pega aí esse vídeo que eu postei o líquido de arrefecimento ele ficou só aqui nesse pedacinho aqui ó tá vendo tá meu dedo balançando aqui então ficou só até aqui com 600 quilômetros depois da primeira revisão aí o que que eles fizeram? completaram de novo o líquido mas se você olhar aqui ó deixa eu tentar focar tá vendo ali três pontinhos ali em cima aqui em cima ó era onde tava um pouquinho acima daquilo ali aí eu quero saber se você tem essa informação por que que tá baixando esse líquido de arrefecimento se é comum se é normal se isso vai continuar acontecendo já vi várias pessoas comentando nos vídeos no vídeo que eu fiz lá disse que isso é comum na moto que acontece só nas primeiras revisões que depois para de baixar que as versões anteriores também aconteceu isso responde aí pra mim tio Chico vou ficar muito feliz em receber essa sua resposta e eu transmiti ela pros meus pros meus inscritos também tá é um abraço pra você fica com Deus aí sucesso na sua caminhada aí tá e como eu sempre falo nos meus vídeos se for bebê não dirija não pilote quando for pilotar sempre com muita segurança tá um abraço pra vocês fiquem com Deus aí espero que você tenha gostado do vídeo aí um abraço então pessoal depois de vocês assistirem o vídeo do Claudio eu vou colocar agora a resposta do Daniel da RL Motos então confere aí a a explanação do Daniel demora um pouco é um áudio de 4 minutos então quem não tem paciência coloca aí 2x né aqui embaixo tem um tem uma engrenagenzinha coloca em 2x mas eu prefiro que vocês ouçam na íntegra sem acelerar tá é importante então preste atenção fala meu amigo Chico tudo em paz vamos lá eu vou tentar de uma forma minuciosa aqui tentar esclarecer como é que funciona um sistema de arrefecimento das motocicletas quando os motos saem da sua produção da sua linha de montagem eles fazem alguns testes iniciais onde eles testam ventoinha válvula termostática sensor de temperatura e o painel aonde eles podem aparecer algum código de erro né ou alguma luz de advertência como é que funciona isso esse sistema de arrefecimento o sistema de arrefecimento possui 5 personagens principais radiador sensor de temperatura válvula termostática o reservatório e a ventoinha como é que eles funcionam entre si o sensor de temperatura manda a informação para a ventoinha essa uma vez acionada também aciona a válvula termostática onde ela é armada quando a válvula termostática é armada acionada também acontece o que exatamente essa troca de informações entre o radiador e o reservatório aonde a água que está no radiador com a temperatura já elevada sai vai para o reservatório e aquela parte do reservatório onde automaticamente a água está em uma temperatura mais baixa é enviada para o radiador então existe essa troca de informações no caso esse carrossel onde a água do radiador sai vai para o reservatório e a do reservatório automaticamente vai para o radiador então é mais ou menos assim que funciona esse carrossel em sua temperatura a toinha acionada automaticamente a válvula termostática também é acionada e aonde existe a saída da água em uma temperatura mais elevada do radiador para o reservatório e do reservatório para o radiador nessa situação e nesse ciclo nesse carrossel existe a necessidade do arrefecimento no reservatório porque como eu falei anteriormente esse arrefecimento numa temperatura mais baixa ele vai ajudar no resfriamento também do motor então é interessante que sempre exista água no reservatório quando eu falo água é arrefecimento porque se a gente colocar água no reservatório ou no radiador vamos ter problemas futuros porque aquele radiador vai funcionar como um bule de fazer café aonde seu sistema vai estar toda hora disparando a ventoinha vai criar ferrugem e etc ressecamento de borracha e isso não vai ser benéfico para a saúde do seu motor mas voltando diante do que foi apresentado pelo nosso amigo eu posso afirmar a ele que não há nenhum tipo de problema na motocicleta para ele ter tranquilidade certo que isso é uma falha na linha de montagem ok e que ele retorne a concessionária a moto ele está na garantia e faça o que solicite que eles façam uma revisão no sistema de arrefecimento da motocicleta deixar bem claro no que foi apresentado não existe nenhum tipo de problema apenas essa revisão é para consertar esse pequeno erro essa pequena falha certo para que o sistema fique em harmonia eu espero ter ajudado e quem fala aqui é Daniel agradeço pela oportunidade qualquer dúvida que vocês tiverem nosso telefone vai estar aí no card certo pode nos consultar sempre que necessário e qualquer dúvida mantenha contato muito obrigado Chico grande abraço o que eu acho muito legal da RL Motos é que eles são muito generosos meus inscritos acabam pegando o contato daqui que você sempre vê em todos os vídeos a propaganda que a RL Motos é patrocinadora aqui do canal e eles entram em contato mandam as perguntas mesmo inscritos de outros estados lembrando que a RL Motos fica aqui em Salvador e inscritos de outros estados pedem ajuda para o pessoal da RL e eles sempre generosos atendem respondem e esses meus inscritos eles entram em contato comigo dizendo que o pessoal da RL ajudou e que eles são muito legais muito generosos então Dan você e o Rafa são muito generosos muito obrigado porque vocês estão ajudando a tirar dúvidas de pessoas de outras regiões de outros estados que não vão literalmente levar a moto lá para para a oficina isso é generosidade muito obrigado Dan e aí lembrando vocês viram como o Daniel ele usou uma linguagem e aí pessoal o Daniel ele usou uma linguagem muito simples para poder acessar a todo mundo tá ele poderia usar uma linguagem mais técnica mas eu pedi para ele não fazer isso exatamente porque tem pessoas que não entendem tecnicamente e eu e aqui vocês sabem que eu falo da forma mais mais clara e mais fácil para que todo mundo entenda sendo uma pessoa que entenda mais tecnicamente ou não então o Dan ele fez a explanação muito simplificada e aí lembrando no final ele deixa bem claro que não é água tá pessoal água água de torneira água porque aquilo ali tem muito vai enferrujar tá e nem coloquem água desmineralizada também não tá pessoal é o líquido de arrefecimento líquido próprio quando ele fala arrefecimento é o líquido de arrefecimento mesmo próprio para se colocar no radiador só essa observação porque o Dan reforçou também eu quero reforçar aqui para vocês e como eu tinha dito lá no outro vídeo isso é um é um pequeno erro de procedimento é um pequeno mesmo um pequeno erro de procedimento pode se tornar um erro pode se tornar um problemaço pode mas é um pequeno erro é uma coisa que indo na ronda você que é proprietário de CB500X ou CB500F vai para baixo lá como você viu no vídeo do Claudio vai lá embaixo da moto olha se está batendo nível direitinho se não tiver vai na concessionária que em garantia eles vão fazer a correção qual é a correção? é ligar a moto fazer completar o fluido de forma que esse fluido ele preencha o radiador preencha todas as galerias faça toda a circulação e ainda mantenha o nível lá no reservatório então a válvula termostática ela tem que abrir normalmente então tudo isso tem que ser feito com a moto ligada você tem que completar tem que ligar a moto deixar a moto funcionando ela tem que esquentar tem que ligar a ventoinha que vai acionar a válvula termostática que vai liberar a água para fazer a troca de temperatura a água que já está fria lá embaixo no reservatório com a água que está quente que vai descer do radiador e aí segue o carrossel como o Dan falou então é muito importante que se você se você souber fazer esse procedimento em casa melhor ainda mas lembrando que sua moto está em garantia então o ideal mesmo é que você leve na concessionária em garantia conversa lá com a equipe mecânica eu tenho certeza que o pessoal da Honda vai ser super solícito em resolver um pequeno problema que é um problema de procedimento é processo chegar lá tirar a tampa fazer completar como o Cláudio fez ele fez até um vídeo dizendo que ele fez mas continua o nível não satisfatório então provavelmente Cláudio e é respondendo diretamente a você provavelmente o procedimento lá daquela vez que você levou não foi feito de forma correta a válvula termostática não fez a troca então conversa aí agora que você já sabe como é que é o processo que o Dan explicou vai lá conversa com o mecânico pede para ele ligar a moto deixar a moto funcionando a moto tem que estar funcionando tem que esquentar tem que acionar a ventoinha para ver a troca aí nisso aí você tem que fazer completa e aí tudo isso não é você que vai fazer não tá Cláudio você vai levar lá na oficina autorizada a Honda na concessionária e eles vão fazer agora é importante que você fale isso e aí todas as vezes você proprietário de CB500F CB500X vocês estão observando que o reservatório não está no nível leva em garantia leva para a concessionária se isso está ocorrendo mesmo depois de você fazer todo esse procedimento que eu falei aí você tem que solicitar a revisão desse sistema de arrefecimento em garantia porque aí tem algum problema nesse sistema aí tá com algum problema e eu tinha até perguntado para o Dan se era se era no nosso papo antes dele mandar esse áudio eu perguntei se Dan se algum inscrito me perguntar se é ar no sistema ele vai dizer que ele me disse ele gravou um áudio mas não entrou nesse áudio ele disse que provavelmente provavelmente não iriam sair bolhas o sistema ia gerar bolhas e esse o líquido parece que ele ia expulsar pelo ladrão ele falou algo do tipo mas não é pessoal provavelmente isso aí é um procedimento de completar o líquido de arrefecimento no radiador tá certo? mas qualquer dúvida que vocês tenham entre em contato com a concessionária Honda expliquem a situação suas motos estão tanto a F quanto a X 2020 ainda estão em garantia então aproveitem essa garantia para vocês fazerem a manutenção devida na concessionária e aí eu falei que você pode fazer em casa mas assim sinceramente não faça em casa leva para a concessionária é porque vai que os caras alegam que você fez em casa e aí foi mal utilização já sabe como é que é é BO é dor de cabeça então leva para a concessionária quantas vezes tiver que levar e se claro se isso toda hora ocorrer pede para eles fazerem uma revisão no sistema até que isso esteja sanado não é problema crônico eu sei que muita gente vai dizer é problema crônico da CB500X não é não é problema não é problema crônico da CB500X os caras da RL trabalham com CB500X trabalham também com Triumph Tiger e o Daniel em conversa comigo mais cedo ele disse que as Triumph Tiger também tem isso algumas trabalham no nível e outras não então isso é uma questão de processo mesmo procedimento inclusive dos Inglórios temos três Triumph Tiger sendo que das três uma não está trabalhando no nível então tem que estar sempre fazendo isso fazendo esse trabalho toda a revisão então ele faz todo esse procedimento quando ele faz a revisão dessa moto dessa Triumph Tiger e são as três iguais só que são anos diferentes então isso acontece então é uma coisa normal acontece tanto que o próprio Claudio no vídeo dele ele fala que o pessoal da Honda falou que isso é normal é verdade eles não falaram isso para desfazer ou para deixar para lá não ou para passar o pano não é verdade é normal mas só que tem que fazer o procedimento correto até que o nível fique ok até que a válvula termostática esteja aí liberando o líquido de arrefecimento na quantidade correta para poder preencher o reservatório beleza espero ter ajudado a vocês qualquer outra dúvida que vocês tenham de alguma motocicleta qualquer BO que vocês estão tendo aí com a motocicleta manda para cá o vídeo faça o vídeo como o Claudio fez muito legal porque ajuda toda a comunidade a entender um problema e aí a gente vai se ajudando Claudio um beijão para você boa sorte com sua CB500X espero que tenha sanado as suas dúvidas leve sua moto lá na Honda para poder fazer o procedimento que falta de novo porque você já fez uma vez mas leve novamente e não fique grilado porque sua moto está boa e a CB500X é show de bola tá bom pessoal deixa aqui os comentários se vocês têm alguma coisa a complementar se vocês têm alguma sugestão também deixa aqui nos comentários tá certo e participe da rifa da Betsy pessoal parece que vai ser sorteada agora em junho então aproveita que faltam aí poucos dias para terminar aí para bater as vendas e aproveita porque a Betsy gente a Betsy é uma custom é uma miragem 250 linda vai lá chicosepulveda.com.br e vocês vão ver a qualidade que é essa motocicleta tá e eu sei que tem muita gente que está ansiosa para esse sorteio vai ser um sorteio histórico da Betsy tá bom além disso tem um kit de motociclista lá muito legal com capacete jaqueta tex calça tex luva vai lá que vocês vão ver que vale muito a pena e a meta é bem curtinha é bem pequenininha para poder sortear logo tá certo um beijo para vocês vídeos aqui todos os dias a partir das 7 da manhã lives todos os dias de segunda a sexta às 22 horas live da madrugada nos sábados né dois minutos para meia noite two minutes to midnight e é isso pessoal se você pode me ajudar tem condição de me ajudar seja membro do canal um beijo e até amanhã